Sete músicas que provavelmente você já cantou errado após a vinheta. Se você ainda não me conhece, eu sou Fael Caetano, sou cantor, músico, produtor musical e todas as terças e sextas estou aqui com conteúdos exclusivos pra você que me segue aqui. E o vídeo dessa semana é o fruto tanto de coisas que eu já vi nos meus shows como de pesquisas que eu fiz aqui nas redes sociais, né? E vi que não acontece só comigo, acontece no show também de outros colegas. A primeira música, acho que ela é do Claudio Zoli, se eu não me engano, se não vou corrigir aqui embaixo, que é... Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando de biquíni sem parar Talvez você já tenha ouvido essa versão, e eu já ouvi muitas vezes. Tanto em karaokê, quanto nos shows, ouvindo perto das pessoas, nas festas. Mas só que, na verdade, se você não sabe a versão certa, é assim... Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando biquíni sem parar Biquíni do blues Eu acho que isso faria mais sentido no arranjo Se o arranjo fosse em blues Ele ia entregar meio a letra, né? Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando biquíni sem parar O que você acha? Seria assim mais sugestivo? Que às vezes o arranjo tem que contar um pouco, né? Dar uma spoiler do que a música está trazendo de informação Isso é uma dica, assim, de músico, né? A próxima música, eu já cantei errado pra caramba Mas só que, de tanto ouvir Caça-Ela e depois A gente vai absorvendo a letra certa por osmose, né? Que é... Quem sabe o príncipe virou um sapo Que vive dando no meu saco Pois é, quem sabe o príncipe virou um sapo Essa coisa é meio princesa da Disney, né? Então a gente está acostumado A fazer uma associação cognitiva Entre príncipes e sapos Mas, como a composição, né? Ela tem essa genialidade A letra correta não é sapo Mas é Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco É isso mesmo O príncipe virou um chato E é interessante, né? Essa jogada do compositor Não entregar o óbvio pra você Mas fazer aí, né? Uma brincadeira De você achar que seria uma palavra E ele jogar outra Bons compositores geralmente fazem esse tipo de coisa Saindo aqui do Rio de Janeiro E dando um pulo lá na minha terra em Salvador Vamos falar de Arerê Vivete Sangalo Outra letra que cantamos muito errado por aí, né? Aqui, ó Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Um love, um love, um love com você Não, peraí Não Tem três palavras diferentes nessa música Arerê Um hobby, um love, um love com você Arerê Um hobby, um love, um love com você Pois é, gente Eu que já participei de muita micareta na minha vida Eu que já tive muita em cima do trio Sei que é decepcionante saber que são três palavras e não só uma Claro que dependendo da dose do álcool e de folia Vai sair uma palavra só, meia palavra ou palavra nenhuma Mas a letra correta é essa, tá? Um hobby, um lobby, um love Se alguém souber o que significa o lobby Bota aqui embaixo aqui Qual é a sua opinião Ou se você sabe realmente o que é Vou ficar esperando aqui o seu comentário Beleza? A próxima música Essa aqui é genial, cara Essa aqui Porque é uma música que conta a história de outra música Essa música se chama Whisky a Gogô Do Roupa Nova, muito famosa Mas só que ela está contando a história de uma música chamada Do Iwana Dance Eu vou colocar o link aqui nos comentários Maravilhosa De um cara chamado John Rivers E que eu não conhecia E eu fui conhecer esse artista Por causa da música do Roupa Nova Então, olha que interessante, né? A música é assim, ó Eu perguntava do Iwana Dance E te abraçava do Iwana Dance Lembrava ser um sonho a mais não faz mal Mas só que eu já ouvi assim, ó Eu perguntava em holandês E te abraçava em holandês Eu perguntava, vi o holandês Vi o holandês Vi o holandês Mas as pessoas não cantavam Eu perguntava Do Iwana Dance Tipo, eu perguntava É o Do Iwana Dance? Essa música que está tocando Não acredito Do Iwana Dance? A noite vai ser maravilhosa Então, essa letra aí, né? É uma pegadinha por causa do idioma Tem outras músicas que fazem essa pegadinha, né? Nem vou colocar aqui, por exemplo, a música dos Kanki Porque eu não consigo nem pronunciar Depois, essa música é um trava-língua em inglês, tá, gente? De verdade Depois procure um vídeo Não, vou fazer melhor Vou colocar aqui no card o vídeo do Samuel Rosa Explicando como é que ele fez essa música E aí você já vai saber a complexidade Não está na lista É só um extra aqui, beleza? Para a gente acrescentar mais Próxima música Famosíssima Faroeste, Caboclo Tem várias partes que a gente canta errado Mas eu vou precisar uma aqui, né? Isso que é legal Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de revólver apareceu por lá Traficante de revólver apareceu por lá Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de renome apareceu por lá E eu achava assim O Márcio já estava fazendo Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo Testigo com João Ele iria acabar Traficante de renome Até falei, né? Não que traficante não tem revólver Mas na letra de Renato Russo É traficante de renome O renomado traficante, beleza? Então não erre mais Cante Faroeste, Caboclo Corretamente E se você sabe essa letra toda De cabeça Posta aqui nos comentários Que você sabe Eu te confesso Confesso pra vocês aqui Um segredo Sempre me pedem essa música Geralmente final de show Quando eu estou fazendo Um bloco de legião urbana Mas eu não consigo cantar Essa música sem ter uma cola da letra Isso é uma coisa minha Que eu sempre acho que eu vou errar Então pelo menos Ainda que eu não olhe tanto Eu tenho que acompanhar ali Pra onde que a história está indo Pra poder ou não errar a letra Então se você também faz isso Comenta aqui Deixa aqui nos comentários A próxima música Do mestre Lulo Santos Essa aqui, cara Eu já vi esse erro Não sei se vocês já viram Ou vocês já viram cantar De uma forma diferente Se eu ouço o som da minha própria voz Eu já vi cantar Eu já vi cantar assim Eu sou muito fã De Lulo Santos Eu posso cantar com você Chegou na hora do refrão Cantou Leste Oeste Solidão Falei Não, as pessoas estão ouvindo Essa música errada Ou não viram o nome da música Gente O tema da música É SOS Solidão Essa música é demais Eu sou fã Suspeito de falar A última música da nossa lista de hoje Ela não podia faltar Do mestre Tim Maia Quero ver se todo mundo canta assim Leva o hotel Ei, ei Não é igual Assim mesmo Aqui, ó Bolo e Guaraná Suco de caju Bolo é pra levar de sobremesa Bolo e Guaraná Bolo e Guaraná Suco de caju Bolo é pra levar de sobremesa Hum Não O que o mestre Tim estava querendo dizer Na verdade era Tomo o Guaraná Suco de caju Bolo é pra levar de sobremesa Tomo o Guaraná Suco de caju Bolo é pra levar de sobremesa Olo, Guaraná Suco de caju Au, au É difícil Tim Maia Principalmente nas versões ao vivo Algumas letras a gente canta errado Porque ele canta assim, ó Leva o hotel Vitora reja Au, 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 au Guaral Beleza Ao redor, hein A mãe tá bem? A mãe tá bem? A mãe tá bem? O reverbe O reverbe Minha imitação tá uma bosta Mas quem imita bem pra caraca É o meu amigo Meu irmão Pinheiro Drums Pinheiro cantou e bateram Eu boto até o Instagram dele aqui Tem que ver ele fazendo isso, gente É de outro mundo Pois é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Na próxima terça-feira tem vídeo novo Comentem Curtam Compartilhem Compartilhem Ativem o sininho Se inscreva E na próxima semana estaremos juntos aqui Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho Dá um pulinho lá no Instagram Vou colocar também na descrição E vou colocar aqui do ladinho O meu arroba Aparece por lá Vai ser um prazer estar com você De repente na sua festa Ou por aqui pelo canal Ou em qualquer outro lugar A gente se esbarra Tamo junto Beijo no coração Até mais Tchau 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 Tchau